Não, gente, fala sério, a vida é corrida, a gente tá atrás de emprego, estudando, trabalhando, correndo atrás da vida, muitos problemas, mas a gente tem que dar uma risadinha, né? A gente tem que curtir um pouco da nossa própria situação. Essa invenção, esse ônibus, essa tecnologia não é a cara da melhor forma da gente se locomover dentro de São Luís, nesses períodos aí chuvosos, né? Período da chuva, não é a melhor forma da gente, quando você olhou isso aí, esse vídeo, você não pensou logo na sua situação, na nossa situação? Com certeza a tecnologia veio pra isso, pra gente também brincar com a nossa vida, né? Mas a ideia é muito boa, muito boa. Alô, prefeito, que tal investir um pouco aí nessa tecnologia, nesse ônibus que consegue se locomover dentro da água e depois vai de boa pras ruas, hein?